Música Música Eру! Música R 놓 witcha Isto teño É o pé da vaca Oh, rato, hein? É louco, seu carbo É louco, hein? É louco, hein? E o carro vai dar treza? Você tem uma sombra de um coelho Que leva, leva! Vai caramba! Olha aí, vai vir a manhã Vem, mas tem um cara ali que eles prenderam É Final, eu quero dar pro liberdade Ah, bem, não, não, não Olha, olha Vai, meu Calma na bota Calma na bota Calma na bota Oh, eu Calma na bota 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 Obrigado.